Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. O homem conhecido como galã do tráfico foi preso com 29 mil reais, dinheiro do tráfico de drogas. Ele era um dos principais fornecedores da zona leste da capital. O técnico de informática Mauro Pérez, de 33 anos, foi preso depois de seis meses de investigação. Além de trabalhar como técnico de informática, Mauro era um dos fornecedores de drogas na zona leste. O faturamento de toda essa mercadoria era deixado na casa da ex-companheira dele no Parque 10. Além dos 29 mil e 190 reais, uma arma de uso restrito da Polícia Federal foi apreendida. A ex-companheira Raquel Viana, de 25 anos, tinha sido presa no último dia 7 de outubro e responde o crime em liberdade. Eles fazem parte de uma rede de distribuição, agora eles são independentes, cada um tem a sua distribuição. Tarso, Tiago, Luiz Carvalho, que são da família Cássio, eles têm uma rede de distribuição separada da rede de distribuição do Mauro e da Raquel Paiva Viana. O galã do tráfico fazia parte do esquema de dois irmãos, donos de uma distribuidora no Alvorada, desarticulado no mês passado. No local, mais de 110 quilos de drogas foram apreendidos. O material foi avaliado em um milhão de reais. Os vereadores de Manaus começaram a discutir o plano de mobilidade urbana da capital. A previsão é de que o projeto seja votado até o dia 17 de dezembro. O projeto prevê melhorias no sistema do transporte coletivo, calçadas, ciclovias e principalmente a redução de acidentes no trânsito. Nas ruas, as opiniões se dividem. Vai reduzir sim, porque é importante ter principalmente ciclovias, quantos acidentes de ciclistas tem no trânsito. Vai dar trabalho, mas é uma melhoria, né? Precisa de toda uma educação para isso poder dar certo aqui em Manaus. Sim, é algo complicado. A questão de simplesmente aumentar uma calçada não vai ajudar muito na mobilidade. Nessa quinta-feira, a primeira audiência pública vai ser realizada para a apresentação do PlanMob, como está sendo chamado o projeto. A partir de segunda-feira que vem o plano já estará aberto para a apresentação de emendas. Toda a população, inclusive, fica convidada a apresentar suas ideias, suas sugestões para o plano de mobilidade urbana. O partido de oposição critica a falta de diálogo da prefeitura com a sociedade para esclarecer o plano. O principal trabalho que a Câmara Municipal tem que fazer agora é tentar envolver a população nesses debates para que você possa ter uma lei que não seja dessa administração, mas seja uma lei para a cidade de Manaus e para as futuras administrações. Isso só se garante com a participação do povo. A intervenção da oposição vai depender do que for discutido na primeira audiência. Na próxima semana, outras quatro estão agendadas na Câmara Municipal. A previsão para aprovar o plano é até o dia 17 de dezembro. Mais de 70 bairros e conjuntos das zonas norte, oeste e parte da zona sul, abastecidos pelo complexo de produção e distribuição de água da Ponta do Ismael na Compensa, vão ficar sem água a partir das 10 da noite de hoje. A parada foi programada para realizar a manutenção de rotina na rede de distribuição. O fornecimento deve ser normalizado em até 24 horas. E agora à tarde foram conhecidos os nomes dos 45 novos conselheiros tutelares eleitos aqui no município. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, depois de 18 horas de apuração manualmente, o nome dos novos 45 conselheiros tutelares e suplentes foram anunciados nas primeiras horas desta terça-feira. A apuração seguiu pela noite e entrou pela madrugada. E a última urna foi aberta às 4 horas. E aproximadamente 45 mil pessoas participaram do pleito. Ao todo, 165 pessoas disputaram as eleições e o maior número de vagas era para a zona leste. Em dezembro, os novos conselheiros tutelares e suplentes irão participar de um curso de capacitação e a posse acontece no dia 10 de janeiro do ano que vem. Eu volto com você aí no estúdio. Muita confusão e desespero e no fim o alívio de algumas famílias. Quatro horas depois de começar, a reintegração de posse na comunidade das luzes foi suspensa pela justiça. Alguns policiais chegaram por aqui ainda na noite de ontem. Mas logo cedo, a aglomeração de pessoas e de outras tropas era mais intensa. A missão da polícia era complicada, entrar na comunidade das luzes. Nós temos que cumprir, ou felizmente temos que cumprir essa medida, porque se trata de um crime ambiental irreversível. O local foi invadido há pelo menos dois anos e meio, por isso os comunitários resistiram. Para entrar na área, foi preciso a presença dos representantes dos direitos humanos e da própria polícia. E mesmo com tanta conversa, pouco adiantou. O conflito com os invasores foi inevitável. Enquanto o mandado de reintegração de posse era cumprido dentro da comunidade, do lado de fora o desespero era grande. Hoje eu caminhei lá dentro para pegar minha família que está lá dentro, meus filhos, meu marido que estão lá dentro. Pelo amor de Deus, tenho um coração, gente. A minha filha, ela está grávida, ela está lá dentro. Tem um monte de mãe de família, tem um monte de criança lá para dentro, entendeu? 340 policiais trabalharam na ação. Cerca de 20 órgãos participaram do cumprimento da ordem judicial. E quem teve tempo, conseguiu salvar alguma coisa. O senhor agora vai para onde? Vou para a Alvorada. O senhor tem outra casa então? Eu vou morar para lá. O senhor tem outra casa? Eu tenho uma casa lá, mas não é minha não. Quem quer? É a minha esponja que mora lá. Cerca de 5 mil famílias moram aqui e como em muitos casos de invasões, os terrenos são vendidos de forma irregular. Esta senhora pagou por um deles. Eu vim para aí porque falaram que estavam vendendo terreno para as pessoas que não tinham condições de sair do aluguel. Mas o representante da Defensoria Pública questionou a desocupação. Nós temos informação de que essa ação civil pública que é protocolada pela Procuradoria já no município está dando, na verdade, guarida a um particular. Porque nas atas das audiências do gabinete já são integradas, o particular que se diz proprietário da área está subvencionando essa reintegração aqui. É o Hélio de Carli, o nome dele. Este padre, paroco da comunidade, também defendeu as famílias que moram aqui. Se fosse jurídico, o juiz teria que viver a regra social, a geografia da área. Eu duvido se ele levantou da cadeira dele ou se não tem outros interesses. Mas, de repente, por volta do meio-dia, o trabalho de avanço das tropas deu lugar ao recuo. É que o mandado judicial havia sido suspenso. Alívio para muitas famílias. A liminar expedida pelo juiz Adalberto Carim não tinha determinado o tamanho da área onde as máquinas iriam fazer as demolições. Por isso, o próprio juiz suspendeu o cumprimento do mandado a pedido da Defensoria Pública. E quem tinha ficado do lado de fora da invasão pôde finalmente entrar. Uns tiveram sorte, outros não. Depois que o mandado de reintegração de posse foi suspenso, nós conseguimos entrar aqui na Comunidade das Luzes. Muitas casas foram destruídas. Aqui do lado de fora, geladeira, colchão, cama, fogão, pertences dos moradores que tentavam salvar alguma coisa. Ali naquela outra área, o cenário de destruição é ainda maior. Disseram que se não tirasse ia ter morte, aí eu pedi para o meu filho tirar logo. Está aqui essas coisas que estão aqui, mano. Pode filmar aqui essas coisas que estão na rua aqui. É a minha, da minha filha, da minha filha que está aí na rua. Bastou chegar aqui para surgir os relatos de violência. Os comunitários acusam a polícia de ter cometido um crime. Uns dizem que foi a polícia que meteu o tiro nele e levaram ele. Só isso que a gente tem a informação, a gente tem no EML agora. Segundo o representante dos Direitos Humanos, o caso teria acontecido na noite de ontem. Foi uma pessoa ferida ontem à noite, antes da nossa chegada aqui. Essa pessoa ferida ontem à noite teria morrido? Foi o que nós sabemos de informação. Por conta da ação na área, pelo menos duas ambulâncias estiveram no local. Elas atenderam algumas crianças que passaram mal por conta do vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros também deu apoio. A Comunidade das Luzes já foi alvo de operações outras vezes. Em outubro deste ano, o Ministério Público Estadual comandou uma ação no combate ao tráfico de drogas na área. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí